Saiu agora! Cabuloso negocia a chegada de um excelente reforço para o restante da temporada. Olá torcedor do Rei de Copas! Neste vídeo, você ficará sabendo de tudo o que acontece com o Cruzeiro. Mas antes disso, deixe o like e vamos para a notícia. Depois de uma contratação de peso, o goleiro Cássio do Corinthians, a diretoria do Clube Mineiro está com os olhos voltados para mais um talento do Clube Paulista. Sim, estamos falando do jovem promissor Wesley. A diretoria mineira está analisando a possibilidade de trazer essa joia corintiana para fortalecer ainda mais o elenco. Mas como todos sabem, negociar com o Corinthians não é uma tarefa fácil. O Clube Paulista reconhece o potencial e a importância de Wesley para o seu time e certamente não vai liberar o jogador sem uma boa briga. Além disso, o talento de Wesley já chamou a atenção de outros clubes, o que pode dificultar ainda mais a negociação. E quem está à frente dessas negociações pelo lado do Clube Mineiro é o diretor Alexandre Matos. Conhecido por sua habilidade em fechar grandes contratações, Matos está trabalhando arduamente para tentar trazer o Wesley para o elenco mineiro. Ele sabe que a competição é acirrada, mas a diretoria está confiante de que pode oferecer um projeto atraente tanto para o jogador quanto para o Corinthians. E aí, o que vocês acham dessa possível contratação? Será que o Wesley vai trocar o Corinthians pelo Clube Mineiro? Deixem suas opiniões nos comentários. Esse é o canal Raposa Notícias e paro por aqui. Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo e um grande abraço!